E aí, beleza? Aqui quem fala é o Canedo, trazendo pra vocês aqui mais um gameplay de Ragnarok Online 2. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como que funciona a loja. Bom, diferente do Ragnarok Online 1, onde tinha uma classe específica pra você poder vender seus itens, aqui, a partir do nível 10, você pode abrir uma loja. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que você visualiza a loja dos outros jogadores. Quando você clica com o botão direito, abre aqui os itens à venda, pode ver aqui. E o interessante dessa loja é o seguinte, você não consegue escolher a quantidade de itens. Aqui no caso, ela tá vendendo 3 itens desse por 75 moedas de prata. Então, quando você for montar sua loja, você tem que pensar no preço, no valor total dos itens que estão aqui. Ela tá vendendo 2 itens desse aqui, que dá defesa mais 3 por 60 minutos, né? É uma comida que o chefe cria. Ela tá vendendo cada um por 25 de prata. Então, você tem que pensar muito bem na hora de montar sua loja. E como é que funciona? Você, tendo nível 10, automaticamente você tem essa opção habilitada. Não precisa fazer quest nem nada. Apertando o Y do teclado, abre a sua loja virtual aqui. Sem nada, você pode escrever aqui. Bags and food. Tá bom. E aí, eu vou colocar os itens aqui. Percebe que ele coloca o preço sugestivo do item. Mas o Malbag aqui, se você vender na loja, repara aqui que tá embaixo da descrição do item, tá lá. Rupi 5. Quer dizer, se você vender esse item na cafra, você vai ganhar só 5 rupis. Mas aqui, na hora de vender na sua loja, você pode colocar por 50 moedas de prata. Eu vou colocar menos, porque esse preço aqui é igual o da cafra que você compra. E o pessoal não vai querer comprar. Ainda mais que é super small bag, é ridículo. Então, eu vou colocar 15 só. Mais um também vendendo a 15. Aqui, super small bag. Na loja vende a 200. Eu vou colocar 125. Porque se eu fosse vender na loja, eu ia ganhar só 20 rupis ali embaixo, repara. Então, eu vou colocar um preço abaixo do mercado pra gente tentar vender isso aqui logo. Um detalhe. Eu vou vender essas sopas que recuperam HP e SP por segundo. Só que, você vê que eu fiz vários caixinhas com 10 itens. Se eu arrastar aqui direto pra loja, eu vou ter que calcular o preço dos 10. Então, eu vou colocar... Eu vou vender cada um a 20. Então, eu vou vender a 200 aqui. E vende isso. Isso aqui vende bem. Aí, aqui, ó. Aqui embaixo, ele mostra que tem duas colunas de itens. A primeira eu já preenchi. E nessa segunda aqui, eu vou colocar também. E vamos supor que eu queria... Que eu quisesse vender esse pudim aqui. Só que aqui tem 15. Eu quero dividir por 5. Se eu segurar o botão de shift e apertar no item, ele pergunta qual quantidade você quer tirar daqui. Vou colocar 5. Aí, eu clico aqui. Eu dividi. Tirei 5 daqui de baixo e coloquei aqui em cima. Se eu apertar shift de novo, eu tiro mais 5. Dá um ok. Pronto. Dividi meus itens. Então, na hora de vender, sempre fique muito atento com relação a isso. Bom, pessoal. Deixa eu abrir a venda aqui. Ele pergunta se tem certeza aqui dos preços e tudo mais. Eu dou... Yes. Pronto. Minha loja já está no ar. E agora, é só esperar as vendas. Aqui no canto esquerdo, tem o chat, onde mostra todos os acontecimentos do sistema. Eu deixo marcado aqui, porque aí eu não preciso ficar vendo o pessoal falando. E aqui já marcou, ó. Sua loja foi aberta. Então, se algum item meu for vendido, vai estar escrito aqui embaixo. Bom, vamos ver se esse comerciante aqui vai comprar. Vamos ver, vamos ver. Vai, rapaz. Compra aí que vai ficar legal se aparecer no vídeo. Ele deve estar olhando minha loja. Ou mais um chegou. Bom, pessoal. Acho que eles não vão comprar nada, não. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E fui! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti